Roste a divina, os adoramos E nos consagramos a vós Que és nosso Deus, o sumo bem Nos ajoelhamos Perante a vossa poderosa majestade Panes angélicos, ó pão dos anjos Quanto amor provas estando aqui Nos confortando Alimentando Sempre perdoando Nossa pobre humanidade Panes angélicos, ó pão dos anjos Quanto amor provas estando aqui Nos confortando Nos confortando Alimentando Sempre perdoando Nossa pobre humanidade Graças e louvores Vos damos Sempre Deus de bondade Vos damos No Obrigado.